Oi gente, começando mais um vídeo no canal, estou aqui na loja Le Biscuit e já começo mostrando para vocês essa linda fritadeira de 5 litros que está no valor promocional por R$ 479,90 e essa outra de 4 litros está por R$ 419,88, agora olha esse outro modelo, gente lindo né, está por R$ 779,88 muito linda essas fritadeiras, um sonho de consumo e esses bowls estão num preço muito bom, está por R$ 14,99, é de 480 ml aquele bowl maravilhoso para se tomar uma sopa, um caldo, comer aquele belo manguzá gente, dá uma olhada, que lindeza, eu amei, achei muito lindo, está no valor promocional, está bom ó, está por R$ 79,99, vou mostrar outras opções para vocês, olha esse aqui ao lado ele é todo quadradinho, gente, que coisa linda, esse está de R$ 69,99 mas assim, a minha paixão mesmo foi por esse modelinho aqui, que é a caneca para fundir gente, que coisa linda, olha só, que lindeza, ah, eu já quero uma para mim, achei perfeita maravilhosa, até mesmo para decorar a nossa cozinha, né, linda, gente, está de R$ 69,99 E tem muita coisa linda para o lar, no valor promocional por aqui, então já fica ligadinho até o final do vídeo se é novo por aqui, já se inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like por R$ 49,99, as garrafas térmicas de 1 litro, caixa de copo da Anaji, está por R$ 14,99 essas canecas lindíssimas, está de R$ 16,99 e essa caneca aqui, aquela maravilhosa para a gente tomar aqueles caldos deliciosos está por R$ 19,99, só estou vendo ela na cor branca e tem muita coisa linda por aqui e eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? então fica ligadinho, minha gente, não sai desse vídeo porque eu estou assim, apaixonada por esse faqueiro gente, ele vem com 16 peças, está por R$ 89,99 é um faqueiro lindíssimo esse outro aqui, está no valor de R$ 79,99 mas esse azul é o meu preferido essas travessas maravilhosas, eu sempre indico para vocês aqui no canal porque elas são ótimas, está de R$ 34,99 e por R$ 26,99 essa outra aqui, que já é um modelinho quadrado essas travessas são perfeitas para a gente guardar alimento na geladeira porque é muito fácil de lavar e o melhor de tudo, já vem com tampa, né gente? tem ela com a tampa branca e também com essas outras duas cores gente, eu amo esse modelinho de assadeira acho muito lindo, está de R$ 19,99 aquela assadeira que a gente pode levar ao forno e também a mesa para servir essa linda Marinex está de R$ 22,99 agora deixa eu mostrar aqui para vocês essa travessa gente, que lindeza eu amo essas travessas brancas assim aquelas travessas perfeitas e essa está no valor de R$ 89,99 essa outra aqui ao lado é uma travessa no tamanho menor está de R$ 59,99 e essa lindinha maravilhosa está por R$ 24,99 minha gente, dá uma olhada aqui comigo nessa fritadeira ela é de 8 litros bem tamanho família está no valor promocional de R$ 699,99 mas ela é linda e bem grande mesmo e olha isso gente que linda essas tacinhas para sobremesa para a gente servir aquela sobremesa maravilhosa para nossas visitas está de R$ 7,99 e esse outro modelinho aqui ao lado eu também acho muito lindinho estou até precisando comprar uns para mim também está de R$ 7,99 que lindo que lindo esses potinhos com tampa hermétrica de bambu por R$ 14,99 aqueles potinhos ideal para a gente deixar o nosso cantinho do tempero bem organizado tem também esse outro potinho de R$ 450 ml que está num valor muito bom em promoção está por R$ 19,99 e aqui ao lado tem esse conjunto com três potinhos de R$ 700 ml cada está por R$ 39,99 está um valor muito bom vem um conjuntinho com três unidades são todos de vidro está bom e aqui ao lado tem ele num tamanho maior por R$ 49,99 aqueles potinhos para a gente colocar arroz feijão macarrão farinha o que a gente quiser colocar na verdade e esse da Casa Ambiente com três peças está por R$ 79,99 também tem toalhas de banho e de rosto em promoção olha essa que linda gente da marca Kasten uma toalha maravilhosa as cores estão lindas por R$ 19,99 e a toalha de banho está por R$ 39,99 olha essa branca que linda eu amo toalhas brancas também não dispenso as coloridas que eu acho lindíssimas também essa aqui é uma toalha de rosto essas toalhas são maravilhosas né gente e a de rosto está por R$ 19,99 vocês também vão encontrar travesseiros no preço promocional gente esse daqui está por R$ 59,99 um travesseiro que eu vou mostrar bem de pertinho para vocês ver o quanto ele é de qualidade eu achei assim maravilhoso esse preço pois o travesseiro é muito confortável bem fofinho aquele travesseiro que a gente dona de casa merece esse outro aqui ao lado está com preço ainda mais em conta por R$ 49,99 porém ele é um travesseiro com a qualidade ótima também eu super indico para vocês porque olha gente além de lindo é muito confortável esse travesseiro ele é de 12 centímetros e está aqui essa mega promoção na Lê Biscuit para quem tem interesse gente deixa eu mostrar para vocês essa lindíssima tálbua para churrasco com divisória ela é bem grande e olha está no valor promocional hein gente vou mostrar agora para vocês o precinho promocional está por R$ 59,98 uma tálbua lindíssima e tem outra aqui maravilhosa que eu vou mostrar para vocês está por R$ 34,98 gente dá só uma olhada que linda eu amei essa daqui aquela tábua para preparar a mesinha poxa para a noite da pizza ou até mesmo colocar vários petiscos aqui em cima tem essa outra aqui esse outro modelinho também está lindíssima eu estou até precisando comprar uma para mim essa está de R$ 49,98 agora deixa eu mostrar aqui para vocês que coisa tão linda gente essa bandeja também estou querendo comprar uma para mim hoje eu estou na vibe de querer comprar tudo né está de R$ 59,99 mas eu amei de R$ 59,99 Gente, olha este infusor de chá, é a primeira vez que eu estou vendo ele com o valor promocional, ele é lindo, um modelinho assim perfeito, né, eu amei, tá por R$19,98, tá em promoção, tá bom? Um infusor de chá, lindíssimo, eu amei, gente, de verdade, amei esse modelinho, da outra vez que eu mostrei ele aqui no canal pra vocês, não estava em promoção, tá bom? Agora ele está em promoção, e esse kit pra cozinha tá de R$49,98. Gente, olha isso, quase todos os cabides estão em promoção, vamos conferir bem de pertinho esses valores R$9,99, esses cabides que eu vou mostrar agora pra vocês, olha só, não é esse, tá bom? Então, é esses daqui, ó, que está por R$9,99, gente, que precinho, hein? Muito bom, né? Vamos continuar observando tudo por aqui, tem na cor preta e branca também por R$9,99. E agora, dá uma olhada aqui comigo, esse daqui, ó, ele tá também de R$9,99, vem com três unidades, que é o cabide de madeira, e esse outro modelo aqui, ó, tá por R$19,99, vem com três unidades também. Já vou finalizando esse vídeo por aqui, gratidão a todos vocês por conferir, Deus abençoe, até o próximo vídeo.